Fala aí, tudo bem? Você já criou um canal no YouTube e ele não pegou visualização? Provavelmente você não fez algumas configurações essenciais para que o seu canal realmente seja entregue pela plataforma YouTube. Basicamente, o algoritmo do YouTube vai demorar um tempo para entender qual é o conteúdo que você está fazendo. Se você fizer essas configurações que eu vou falar nesse vídeo aqui, você vai estar se livrando de muitos problemas e também tendo muito mais chances de ser entregue pelo algoritmo logo para que o seu canal cresça, você tenha visualizações, reconhecimento e ganhe dinheiro com o seu canal, finalmente. Então assiste até o final, porque todas as configurações são importantíssimas para que você consiga fazer o seu canal crescer no YouTube, tá bom? Se você é novo por aí, não deixa de se inscrever aqui para não perder nenhum vídeo sobre esse tipo de conteúdo que eu lanço sempre aqui no meu canal. Eu sempre deixo links na descrição que podem te ajudar a criar o seu canal no YouTube e ganhar dinheiro com ele. É só arrastar para baixo e expandir a descrição que você vai ver os links aí, beleza? Sem mais enrolações, vamos embora para o conteúdo. Beleza, a primeira configuração que eu vou mostrar para você é que na hora de você postar o seu vídeo, você vai ter aqui título, descrição, todas essas funcionalidades que provavelmente você já sabe. Se você não sabe como postar o vídeo no YouTube, tem aqui na descrição um mini curso gratuito que te ensina isso, tá bom? Se você quer dar um passo além, aprender mais sobre como ganhar dinheiro no YouTube, tem um treinamento avançado também. Aqui na hora de postar o seu vídeo, você vai vir aqui um pouco mais para baixo, você vai ter as opções e tal. E aqui, exatamente aqui, embaixo da licença padrão do YouTube, essa opção aqui vai ser opcional. Você pode marcar ou desmarcar ela. O que está escrito aqui? Publicar no feed de inscrições e enviar notificações aos inscritos. Basicamente, se você não marcar essa opção aqui, provavelmente o YouTube não vai recomendar o seu vídeo logo, ele vai demorar para recomendar o seu vídeo. Então, logo nos primeiros momentos em que você lançar o seu vídeo, os inscritos não vão receber notificação, não vai aparecer no feed de notícias dele. Então, é importante marcar essa configuração aqui, beleza? É uma das configurações importantes que você tem que marcar na hora de postar um vídeo aqui no YouTube. Outra configuração importante na hora de você subir um vídeo para o YouTube é aqui na parte de conteúdo infantil. Muita gente fica na dúvida sobre marcar ou não isso aqui. Aqui, olha, essa aqui. É conteúdo para criança? O que você tem que pensar? Que às vezes você faz o conteúdo que é de vlog divertido, você vai falar assim, né? As crianças vão gostar de assistir o meu conteúdo e tal. Então, eu posso marcar que é para criança, mas não é. Tecnicamente, para o YouTube, crianças são consideradas crianças mesmo de 13 anos para baixo, beleza? Então, se, por exemplo, uma criança de 13 anos, ela pode sentir interesse em assistir filmes da Marvel, que tem super-heróis e tal, mas não necessariamente os filmes da Marvel foram projetados para crianças assistirem. É sim. Até porque pessoas de 40, 50, 60 anos assistem, e é um filme de ação, um filme legal que qualquer público pode gostar. É nada! Já, por exemplo, a Galinha Pintadinha, Tempa Pig, Macha e o Urso, esses desenhos, sim, foram projetados para crianças, né? Menores de 13 anos. Então, esse, sim, seria viável a gente marcar que é um conteúdo para criança. E, além disso, quando você marca essa opção aqui de esse é um conteúdo para criança, você acaba limitando o seu vídeo. Ele não vai ter comentários, não vai poder ativar sininho de notificações, se eu não me engano. Ele vai ser limitado na questão de anúncios, ou seja, não vai existir anúncios direcionados, né? Como é que não vai existir anúncios? Não vai existir anúncios direcionados, que é aqueles anúncios, remarketing, anúncios feitos para você mesmo, beleza? Você vai ganhar menos que o seu vídeo vai ter mais restrições e não marque essa opção se o seu conteúdo não for especificamente feito para crianças. Agora, eu mudei o vídeo aqui, tá? Só para me ter mais opções aqui. E, nesse caso aqui, a próxima funcionalidade aqui, eu recomendo, né, dependendo do tipo de conteúdo que você faça, é claro, se você faz o conteúdo de ensino, por exemplo, é legal, talvez você deixar essa opção, mas ela pode quebrar a retenção do seu vídeo, que é quebrar a retenção. Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, 32% de retenção, visualização média, 2 minutos e 46. Quando tem algumas pontas aqui na retenção, tá vendo? Pontas, é que as pessoas clicaram nos capítulos do vídeo, né? Se você vir aqui em detalhes, você vai ter opção aqui para baixo, mostrar mais, permitir localização, permitir capítulos e momentos importantes automáticos. Qual é o bom disso? É que você vai estar utilizando uma ferramenta nativa do YouTube, automaticamente vai estar te ajudando a instruir melhor o seu público e tal. Porém, o ruim disso é que a inteligência artificial do YouTube pode criar capítulos nada a ver, né? Tipo, momentos que não faz sentido ele criar um capítulo para você. ou ela pode também criar os capítulos muito quebrados e tal e as pessoas escolherem já ir lá para o final do vídeo, que é a parte que você mostra o segredo que você ia mostrar no vídeo ou a parte mais interessante do vídeo. Isso vai gerar uma retenção que tem uma ponta no gráfico assim, tá bom? Então, isso vai tirar a retenção do seu vídeo. Então, eu recomendo assim o quê? Recomendo que você não permita capítulos e momentos importantes do vídeo. Se você olhar alguns vídeos do meu canal, você vai ver que a maioria deles não tem capítulos aqui para você escolher, tá bom? A não ser que seja importante. E existe uma forma de você fazer os capítulos manualmente também. Já fiz vídeo sobre isso aqui, mas vou mostrar novamente como que funcionaria. Por exemplo, você vem na descrição do vídeo, em algum momento da descrição do vídeo, digita aqui, por exemplo, 02.00. No minuto 000 é a introdução da estratégia. Aí, no minuto, sei lá, é 0,2.1, 0,10. Revelando o canal. Aí, você vai digitando aqui, basicamente, o tempo que aparece a tal coisa e o que tem aqui como título, tá bom? Aí, quando você olhar, a barrinha aqui vai ficar com os cortes e a pessoa vai poder pular capítulos no seu vídeo, tá? Então, toma cuidado com o vídeo que ele vai cortar a sua retenção, né? Ele vai fazer com que as pessoas pule partes de introdução, explicações anteriores e isso vai gerar, talvez, um problema para você de entrega de vídeos posteriormente. Outras configurações que é importante você se atentar, essa aqui, por exemplo, permitir localização automática. Eu recomendo que você deligue isso. Por que que acontece, né? Quem trabalha com criação de conteúdo tem vários fãs e tem também vários haters. Se você vê nos meus comentários dos vídeos, tem muita gente elogiando, muita gente agradecendo. Tem aluno que compra os treinamentos, tem aluno que compra a plataforma, vem aqui agradecer. Mas também tem os haters. Os caras que não estão felizes com nada e vem aqui só falar coisa errada, né? Falando, sei lá, desfazendo as pessoas. Qualquer nicho que você trabalha vai ter haters, tá? E o que que acontece? Pode ter uns haters que sejam meio psicopatas, entendeu? Mas aqui, nesse negócio de permitir localização automática, você vai estar falando para o YouTube assim, ó. Mostra no meu vídeo onde que eu estou. Então, basicamente, um hater mais entendido pode saber onde você está aqui, né? Você não quer isso. E outra coisa é a definição automática de conceitos, tá? Ajude os espectadores a saber mais sobre termos que eles não conhecem sem sair do seu conteúdo. Os conceitos mencionados no vídeo podem aparecer na descrição automaticamente. Como que funciona? Isso é novo, é um experimento, né? É uma ferramenta em beta do YouTube. Automaticamente, tudo que é beta, que usa inteligência artificial, a automação erra. Então, até que essa ferramenta fique inteligente o suficiente, eu recomendo que você desative isso aqui, beleza? Então, você desative isso aqui para não ter problemas aí de conceitos errados. Por exemplo, essas ferramentas se baseiam na mesma inteligência artificial, provavelmente, que o Google Ads se baseia. Você já pegou, já fez anúncio no Google Ads? Às vezes você coloca lá, por exemplo, quando eu fazia anúncio da minha plataforma que se chamava Gato Coins, né? Eu colocava lá o link da URL, ele usava essa inteligência artificial para ter palavras que faziam sentido para o meu site. Gato Coins, todo mundo sabe que era uma plataforma de crescer no YouTube. Hoje é a Like Ponds, né? Não é a Gato Coins mais. Mas ele pegava e colocava um monte de palavras chaves lá. Gatos, cuidar de gatos, como levar o gato no pet shop, fazer o gato parar de mijar no tapete. Ele colocava isso. É um negócio que não tem nada a ver com os conceitos. Então, eu acredito que essa inteligência artificial seja mais uma coisa que precisa muito ser aperfeiçoada aqui, tá? Então, eu não recomendo que você deixe marcado essa opção aqui. Outra funcionalidade que é importante aqui, né? Você saber configuração do YouTube é nessa parte de licença padrão do YouTube. Como que funciona? Basicamente, a licença padrão do YouTube, ela vai deixar o seu vídeo, entre aspas, protegido para que ninguém copie. É claro que todo mundo sabe que dá para baixar vídeo do YouTube, copiar e usar como quiser. Basicamente, se você escolher a atribuição Creative Commons, você vai estar permitindo que qualquer pessoa no mundo possa baixar o seu vídeo e utilizar ele em outro vídeo ou fazer o que quiser com o seu vídeo, tá bom? Aí entra mais conceitos estratégicos. Pensa para você ver. Eu sou desconhecido, né? Tem um canal que faz tempo, mas sou desconhecido. Porque tem o quê? 7 milhões de pessoas até hoje? É muito pouco. No Brasil, de 250 milhões e boa parte desses 7 milhões são internacionais, né? Pessoas de fora que falam português e tal, que assiste o conteúdo. Se as pessoas começam a copiar o meu vídeo e utilizar ele em outros vídeos, acaba que eu começo a ficar conhecido, começa a aparecer o meu host em vários lugares, o meu conteúdo em vários lugares. Você pode se aprender com esse conteúdo, né? Olhar a estratégia que as pessoas fizeram para reutilizar o seu conteúdo. Eu, por exemplo, eu sou o produtor digital, né? Eu produzo cursos online, produtos, infoprodutos, eu produzo a ferramenta de inteligência artificial, like points. Afiliados meus podem baixar vídeo meu e usar a estratégia deles para vender e ganhar comissão. Então, eu acho que é uma vantagem, talvez, talvez a pessoa copiar o seu vídeo, tá bom? Dependendo do contexto que ela for utilizar, é claro. E aqui dá para você saber também, depois de um tempo, quem copiou os seus vídeos. Vou mostrar agora. Clicando aqui no painel, depois nessa opção de direitos autorais, você vai ver aqui vários locais que as pessoas buscaram, baixaram meus vídeos e utilizaram para o benefício delas. Tá vendo aqui, ó? Tudo pessoa que usou o meu vídeo. Tudo gente que usou o meu vídeo aqui, ó. Aí você olha aqui, você vê o número de visualizações e tal. E aí você pode ver algumas que pegaram muitas visualizações. visualizações, por exemplo, 1,4 milhão de visualizações, 1,5 milhão de visualizações, 454 mil visualizações. Então, pô, eu não peguei ainda 1 milhão de visualizações nesse canal aqui, porque é um conteúdo específico, nichado, pessoas de 35 anos a 55 anos que querem ganhar dinheiro na internet. Não é um conteúdo viralzinho que você sai fazendo dancinha. Qualquer pessoa vê ele 300 vezes, como os vídeos shorts, TikTok, entendeu? Esse conteúdo que não pega muita visualização mesmo, é um conteúdo voltado a negócios. Então, a ideia é que é ensinar a ganhar dinheiro e ganhar dinheiro também. Então, é isso que vai acontecer. E o que acontece? Essas pessoas aqui, a maioria deles, que tem muitas visualizações, são alunos do meu treinamento que utilizavam estratégias para ganhar dinheiro no YouTube. Se você clicar por data, até agora, em 2024, várias pessoas copiaram o meu conteúdo. Beleza? Agora, uma outra configuração que eu vejo direto, todos os iniciantes fazendo e acaba que isso faz você perder muitas oportunidades. Pessoas que poderiam assistir mais vídeos, seu canal não assistem, porque você não configura algo muito básico que tem que configurar no YouTube. Dá uma olhada aqui. Aqui, ó, você tem o canal do YouTube, tá vendo? O canal não foi configurado uma capa, não foi configurado o arroba dele, veio o arroba padrão, veio... Não tem conteúdo. Provavelmente, existe a possibilidade de você ter conteúdo e não aparecer aqui, né? Como você faz para aparecer o conteúdo aqui? Você pode vir aqui em YouTube Studio, clicar em personalização. Aqui, no branding, você consegue colocar a capa do canal, o ícone do canal, a capa do canal e também uma imagenzinha que fica embaixo do vídeo aqui. Informações básicas, você consegue configurar o arroba, o nome do canal e a descrição do seu canal, beleza? E aqui no layout, você consegue adicionar sessões, beleza? Vou entrar no canal do Erivelton, quem conhece? Se você não conhece o canal do Erivelton, você vai se inscrever nisso, beleza? Erivelton, aí tem dois aqui, né? Tem um cara que é cabeleireiro e tem o Erivelton ou eu aqui, ó. Aí você vai clicar em inscrever-se, você vai clicar em entrar e olha só que bonito, quando você entra no canal do Erivelton, você tem vídeos aqui na frente, tem a capa, tem o ícone, tem tudo aqui, né? Como que faz para fazer isso? É da forma que eu acabei de mostrar. Entenda nessa seção vídeos curtos aqui, tá bom? Eu não sou muito de postar vídeos curtos, até porque no meu canal não dá muito certo, ele pega poucas visualizações, mas se você trabalha com vídeos cursos especificamente, você pode colocar eles na primeira linha aqui já, beleza? Clicando aqui em adicionar a sessão, tem aqui ó, vídeos curtos, vídeos mais acessados, vai estar aceso quando você tiver vídeos curtos, se você não tem, não vai acender essa opção aqui. Vídeos mais acessados, transmissões ao vivo, próximas transmissões, playlist e tal. Aí você usa estrategicamente isso aqui. Ainda falando de canais iniciantes, se você quer criar um canal no YouTube, você só clica lá, criar canal, já está pronto o seu canal. Mas se você não configurar essas coisas, você não vai ter sucesso no seu canal. Vou clicar aqui, por exemplo, em configurações, em configurações vai aparecer uma aba de configurações, eu estou em um canal zerado, que não tem vídeo. Vou clicar na aba canal, tem aqui a aba qualificação para recursos. Está vendo essas duas opções aqui ó? Recursos intermediários. Ele consiste em permitir que você coloque thumbnails personalizados. Para você fazer isso, você precisa verificar o seu canal com o seu número de telefone. Cada telefone, né? Número de telefone, pode verificar dois canais atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo. E os recursos avançados é para você ter essas coisas aqui ó. Contestação de reivindicação, criar transmissões ao vivo, enviar mais vídeos por dia, talvez você faça vídeos curtos, se você quer postar 30 vídeos e agendar, você não consegue, se você não fizer isso aqui. Aí você vai clicar aqui, acessar recursos e fazer o passo a passo do YouTube. Ele só vai acender essa opção quando você fizer de cima, beleza? Então é importante você fazer essas duas verificações aqui, para você ter o seu canal 100% funcional aí. Ainda aqui nas configurações, se você clicar, por exemplo, aqui em canal, você precisa fazer essa configuração aqui, país de residência. O país de residência é necessariamente o país que você mora e não o país que o seu canal, onde você quer que apareça. Sei lá, você quer que apareça no México, você quer que apareça em espanhol, aí você coloca aqui México, espanhol, é Espanha, né? E não, não é assim que funciona. Essa configuração de país de residência, ela está relacionada aos impostos que o YouTube vai cobrar, regras fiscais na hora de pagar você quando você monetizar o seu canal. Se você está nos Estados Unidos, você tem que pagar os impostos de lá. Isso são bastante impostos. Se você está no Brasil, você vai pagar os impostos daqui, beleza? Então, coloca país de residência corretamente para que você não tenha problemas com o YouTube. Não adianta colocar Japão aqui para ver se o YouTube entrega o seu canal no Japão. Ele vai cobrar impostos de você na hora de pagar a sua monetização com base no Japão, o CPM do Japão e por aí vai. Beleza? É assim que funciona essa opção aqui. Agora, mais uma configuração que não é uma configuração, na verdade. Na verdade, é um truque, né? Uma forma de você conseguir mais inscritos é você vir aqui no YouTube, clicar aqui em o seu canal, acessar o canal. Beleza, né? Aí você vai pausar o trailer aqui, né? Se você tiver. Vai copiar essa URL e vai vir em um bloco de notas. Este bloco de notas, você cola a URL, digita aqui uma interrogação, depois um subconfirmation igual a 1. O que acontece? Esse link vai redirecionar o usuário novamente para dentro do seu canal. E quando a pessoa estiver no desktop, vai aparecer uma caixa de poupado perguntando se ela deseja se inscrever no seu canal. Dessa forma aqui, deixa eu mostrar para você. Vou abrir aqui. A pessoa clicou, veio de algum lugar. Beleza? Esse vídeo vou te mostrar como você pode criar um canal japonês. Beleza? É uma caixa de poupado. É que você vai vir aqui no estúdio de criação. Aqui em configurações, você vai colocar em padrões de envio e colocar aqui embaixo. Aqui ó. Inscreva-se para mais vídeos. Beleza, é uma forma. Vou salvar. Aqui na aba personalização, você pode vir em informações básicas. Você pode adicionar links. É claro, você vai adicionar mais um link que é o inscreva-se ou assista mais. Aqui. Esse link eu vou arrastar e deixar ele primeiro. E vou publicar. Quando a pessoa for para o seu canal aqui ó. Beleza? Aí vai ter esse link aqui ó. E esse link vai levar de novo a pessoa para o canal. Só que com esse poupado para ela se inscrever no seu canal. Beleza? Isso vai fazer você ganhar mais inscritos. Cerca de 30% a 60% a mais inscritos. Porque as pessoas vão ver aquele link grande. Vai clicar para ver se vai para outro lugar. Vai voltar para o seu canal com o poupado. Se tiver no desktop, se tiver no celular, ela só vai voltar para o seu canal. Mas ela vai ser estimulada a se inscrever no seu canal. Beleza? Agora uma configuração legal que você precisa fazer para ganhar mais inscritos. você vai vir aqui num software qualquer como Canva. Digitar aqui tamanho personalizado. 100% Criar algo aí quadrado né. Não sei se esse tamanho vai dar certo. Mas eu acredito que sim. Pode clicar, pintar de vermelho. E escrever algo relacionado a pedir inscrição. Inscrever-se. Algo assim por exemplo. Vou trocar a letra aqui. Colocar uma letra mais juntinha. Pintar de branco é claro né. Para dar contraste. E vou colocar isso aqui. Vou clicar aqui numa seta. Aqui nos elementos na seta. Vou tacar uma seta dessa aqui. E vou colocar um botãozinho para baixo. Porque isso aqui vai aparecer dessa forma. Inscrever-se. Colocar inscreva-se. Inscreva-se. Pedindo para se inscrever. Beleza? Eu vou fazer download. Nessa imagemzinha que a gente criou. Baixar. E aqui no YouTube. Na aba personalização. Você tem essa configuração chamada branding. Você vai clicar em enviar. Imagem de 150 pixels. Deixa eu ver se ele vai aceitar de 100. Enviar. Vou colocar aqui. Pronto. Aceitou. E aqui tem um inscreva-se. Tá vendo? Vou colocar no início. Personalizado todo o vídeo. Vou colocar todo o vídeo aqui. Vou publicar. Quando eu vier no meu canal. E clicar aqui em um vídeo. Beleza? Esse vídeo. Vou te ouvir aqui. O vídeo pegou 60. Você vai ter essa imagenzinha aqui. Tá vendo? Inscreva-se. Tá vendo? Vai ter um botão inscrever-se aqui. Isso vai aumentar a sua taxa de ganho de inscritos. Beleza? Então você vai colocar uma marca d'água aqui. E esse botão inscreva-se. Você não pode se inscrever aqui. Porque eu já sou o Irivelton. Não posso se inscrever no canal sendo eu mesmo. Outra coisa que você pode fazer. Configurar o seu canal. É vir aqui em configurações. Canal. E aqui tem palavras-chave. Esse palavra-chave você pode inserir. Palavras-chave que sejam relacionadas ao conteúdo que você entrega. No caso eu entrego como ganhar dinheiro no YouTube. Como ganhar dinheiro com o canal Dark. Como crescer no YouTube. Como ganhar inscritos. Você coloca seu nome do canal também. De cada Irivelton. Também o curso do Irivelton. São coisas que as pessoas pesquisam. Tudo, gato. Gatopões que não existe mais. Mas o pessoal pesquisa sim. E likepoints. Você pode colocar palavras relacionadas ao conteúdo que você entrega. Você vai clicar em salvar. E pronto. Beleza? Uma última configuração que eu quero mostrar para vocês. É aqui na personalização. Informação básica. E descrição. Você pode colocar uma descrição que reflita o que você faz no seu canal. Se você publicar essa descrição. Eu coloquei uma descrição aqui. Vou colocar acessar canal. Você vai ver que... Beleza? Nesse vídeo. O YouTube agora mostra a descrição aqui. Tá vendo? Começo da descrição. Aqui não atualizou ainda. Porque vai demorar um pouquinho para atualizar. E ele mostrou a descrição para mim aqui. Logo no começo aqui. Sem precisar clicar em nada. Beleza? Então essas foram as configurações que eu queria mostrar para você. Que são essenciais. Para que você consiga realmente crescer no YouTube. Tem várias outras coisas que dá para fazer ainda. Eu ensino muitas outras coisas aqui no treinamento. Que está aqui embaixo. Se você quiser aprender. Clica lá para você aprender mais. Tá bom? Tem também a ferramenta de inteligência artificial. Que tem ferramentas lá. Que ajudam você a crescer em canais específicos. Ela dá uma dica para você. Que talvez você não saiba. Voltada ao seu canal especificamente. Ela é feita com inteligência artificial. Tá tudo aqui na descrição. E aqui na tela tem mais vídeos para você aprender mais comigo. Valeu. Até o próximo vídeo.